Por mais que existam algumas polêmicas sobre a Esquadra Osiris, já que muitos queriam que a equipe principal de Halo 5 fosse o Blue Team liderado pelo Master Chief, a Esquadra Osiris foi responsável por acontecimentos importantes em Halo 5, onde alguns desses acontecimentos foram bastante importantes para a série, e podem ter impacto em Halo Infinity. Então no vídeo de hoje do HP Bellore, vamos contar a história da Esquadra Osiris. Então, vamos lá. A Esquadra Osiris é uma equipe formada por Spartans 4, liderados pelo Spartan Jameson Locke. O Locke era um agente da ONI, que em 2556 foi selecionado para fazer parte do projeto Spartan 4, e em outubro de 2558 foi designado para liderar o Ferry Team Osiris, que seria ainda composto pela Spartan Veil, Spartan Tanaka e o Spartan Buck, onde a equipe ficou encarregada de realizar missões para o Conselho de Segurança da UNSC e Alto Comando. Sobre o Spartan Buck, vale destacar que ele foi um ODST notório, e um dos personagens de Halo 3 ODST. Já a Veil era uma diplomata com grande conhecimento da cultura Sanhile, onde ela ajudou a humanidade em várias negociações com Sanhiles. Também vale salientar que, enquanto a maioria dos Spartans 4 foram recrutados a partir de atividade de campo, a Veil foi uma exceção, uma vez que ela foi aceita no programa depois de se destacar em exercícios de treinamento. Ou seja, ela não teve experiência em campos de batalha, embora tenha mostrado grande potencial. Já a Tanaka lutou na Guerra Humana no Covenant, e ficou conhecida por, em 2550, ter sobrevivido ao processo de cristalização no seu planeta. Com isso, depois que a equipe se reuniu e realizou algumas missões, uma das missões mais importantes da equipe foi quando a nave Infinity contactou a equipe para resgatar a Doutora House, que tinha sido capturada pelo líder do Covenant remanescente, o Jill Madama. E essa missão é o início do jogo Halo 5, uma missão que acaba sendo bem realizada, já que eles acabam derrotando o Jill Madama e resgatando a Doutora House. A equipe também foi bastante importante para o fim do Covenant, já que eles ajudaram o Arctur e as Espadas de Sun Hillions a derrotarem o Covenant remanescente. E como falamos em alguns vídeos já, essa derrota do Covenant foi praticamente definitiva, já que mataram ali a principal força do Covenant remanescente. Então provavelmente em Halo Infinite não veremos o Covenant, mas sim os banidos. E isso provavelmente é graças aí à ajuda do time Osiris. E foi bastante importante naquela batalha. Também tem vários rumores de que a Esquadrosiz e o Spartan Loki podem aparecer em Halo Infinite. Surgiram até alguns rumores que o Spartan Loki poderia até morrer durante o jogo, algo que para muitos não é nem difícil de acontecer. Já que em 2020 na demo foi mostrado que o NSC perdeu uma guerra bastante importante, onde a Infinity, a nave Infinity até desapareceu. Então muitos Spartans podem ter sido derrotados. Então eu acho que mesmo se não mostrar essa derrota como foi, provavelmente o Loki será importante aí, assim como a Esquadrosiz, em conteúdo multimídias ou futuras DLCs de Halo Infinite. Ou até mesmo em algumas missões secundárias ou durante ali o plot principal. Mas é isso aí galera. Essa foi a história da Esquadrosiz e a importância é que ela pode ter em Halo Infinite, onde alguns dos seus integrantes podem até aparecer no futuro jogo e em futuros conteúdos multimídias. Mas é isso aí. Deixem suas sugestões para os próximos vídeos e o feedback de vocês. Espero que tenham gostado e valeu. Deixem suas sugestões para os próximos vídeos.